Glória, glória Deus, aleluia Jesus, louvado seja o teu nome papai, teu nome que vive, teu nome que reinas para todos sempre, ó Deus em nome de Jesus Cristo nós te pedimos a vitória, te pedimos a graça senhor, pai a tua igreja crama, a tua igreja busca, a verdadeira igreja ela não está embaraçada com esse mundo meu pai, senhor perdoa nossos pecados, perdoa o senhor a nossas faltas, ó Deus tem de misericórdia do teu povo senhor, tem misericórdia meu pai da tua igreja senhor, nós cramamos meu pai pelo Maranata, ora vem senhor Jesus, pai visita meu pai o teu povo senhor, nos ajuda meu pai, venha meu Deus remover a tua igreja deste Egito senhor, em nome de Jesus meu pai, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão senhor da tua obra, da tua igreja verdadeira, ela não suporta mais este Egito senhor, repreenda meu pai esse espírito maligno senhor, repreenda meu pai esse espírito de confusão desses últimos dias meu pai, destrói esse demônio senhor de desavença senhor, esse demônio de confusão destrói senhor, pai tem de misericórdia meu pai, venha Jesus, venha meu pai buscar a tua igreja meu pai, verdadeira igreja ela crama meu pai, ela não quer estar mais aqui senhor, nesse mundo meu pai, pai visite aqueles que estão em eminência, abençoa as autoridades constituídas meu pai, em nome de Jesus senhor, tem de misericórdia de nós senhor, abençoa o teu povo senhor, pai venha remover a tua igreja deste Egito meu pai, a tua forma que Israel cramou ali senhor, o senhor enviou o libertador, o senhor enviou o libertador ali, tirou o povo ali do Egito meu pai, tira tua igreja deste Egito senhor, tira tua igreja aqui deste Egito senhor, tem de misericórdia de nós, nós não suportamos mais este Egito senhor, nós queremos ir embora meu pai, Filadélfia quer ir embora meu pai, Laodiceia quer ficar, mas a Filadélfia quer ir embora meu pai, nos ajuda meu pai, fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso ânimo meu pai, visite também meu pai, a todos os nossos irmãos inscritos do canal João Peixoto, canal Liderni Peixoto, canal Viva com Deus, dai vitória aos teus servos, abençoa também aos irmãos que fazem parte do projeto Pão e Salvação, pai dai vitória a tua igreja meu pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo meu pai, amém, glória a Deus.